Olá, não sei se está fazendo muito barulho aí, vou afastar um pouco o pintinho da boca. Então, hoje a gente vai conversar sobre o óculos. Hoje nós vamos conversar sobre o décimo... Ai, estou procurando óculos, óculos, a minha cara. É ruim, hoje eu estou ruim. Fuxa, eu não estou bem. Então, nós vamos conversar sobre o décimo segundo capítulo. Pneumatografia ou escrita direta. Então, agora ele vai começar a falar sobre cada fenômeno. A gente está no décimo segundo capítulo. Então, ó, vou recapitular os capítulos. Então, no primeiro, há espíritos. Quem não acredita, lê o primeiro. Vai lá e assiste a live do primeiro capítulo. No segundo capítulo, do maravilhoso sobrenatural. O que é maravilhoso que é sobrenatural, ele vai desistir de modificando, né? Capítulo 3, um método. É o método que ele usou. E nesse método, os materialistas que são por falta de coisa melhor, incrédulos por ignorância, por má vontade, por interesse, má fé. Então, tem pessoas que têm tudo isso. Eles não acreditam ou por má vontade ou por interesses, né? Na falta de fé das pessoas, má fé. Por pus e unanimidade, por escrúpulos religiosos, por efeito de decepções. Aí tem três classes de espíritas. O espírita experimentador, o espírita perfeito. E o espírita cristão e os verdadeiros espíritas. A ordem é que deve adercer os estudos. Ele também dá no capítulo 4, ele fala dos sistemas. O charlatanismo, o sistema da negação, o charlatanismo, da loucura, da alucinação. Tudo isso inventaram na época para explicar os efeitos. Do músculo instalante, das causas físicas, do reflexo, sistema de afirmação, sistema da alma coletiva, sonambúlico, pessimista, diabólico, demoníaco, otimista, unispírita ou monospírita. Depois vem a segunda parte. Tudo isso é a primeira parte. A segunda parte vem da ação dos espíritos sobre a matéria, das manifestações físicas, capítulo 2. Capítulo 3, manifestações inteligentes. O 4, da teoria das manifestações físicas. Capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. 6, das manifestações visuais. 7, da bicorporeidade, da transfiguração. 8, do laboratório do mundo invisível. Esse laboratório do mundo invisível, ele é fantástico esse capítulo. Porque ele vai mostrar para você porque que você tem que ter um pensamento construtivo. Porque que você tem que aprender a lidar com o seu pensamento e modificá-lo para que as coisas se modifiquem no plano material. Está com pessimismo? Começa a repetir frases ao contrário do que você está sentindo. Você vai ver que o cérebro, dali um tempo, depende também da pessoa. Se a pessoa for muito endurecida, vai precisar ficar falando o dia inteiro. Se a pessoa for mais ou menos, acho que em umas horas adianta. E se a pessoa for muito rápida, muito maleável, ela repete algumas vezes, o cérebro dela já começa a mandar aquilo. Então, não pense que não acontece, ah, já fiz, não acontece. Você treinou, você fez pouco. Porque no seu caso, às vezes tem que ficar dias repetindo. Eu construí uma casa fazendo isso. Eu mudei, eu não tinha nada. Saí do divórcio com uma mão na frente e outra atrás, por minha opção. Claro que a outra parte foi conivente, obviamente. Mas, eu tinha a mente completamente péssima, apesar de já ter todos esses conhecimentos aqui, já trabalhar espiritualmente. A minha mente não acompanhava. Eu sabia ajudar as pessoas, mas eu não sabia me ajudar. E aí, eu peguei um livro que foi o Alegria do Triunfo e comecei a fazer. Porque eu estava numa situação que ou ia ou acabava de vez. E consegui ouvir ali, na prática, repetindo frases, mas são frases muito bem feitas, que não deixam o seu inconsciente mudar elas. As frases são muito bem feitas. E isso é uma característica. Assiste umas lives lá, de 3 anos atrás ou 2 anos atrás, você vai achar essas lives aí. Então, esse laboratório do Mundo Invisível vem ratificar isso, tá vendo? Na época que eu li, eu não prestei atenção. Nesse laboratório invisível, de como o pensamento é plástico. E como você, no plano espiritual, consegue construir coisas, até prédios com a sua mente, dependendo da força. Por isso que a gente tá aqui, esse mundo é como se fosse uma academia, onde a gente pega os pesos e vai fazendo exercícios militares de superação. Pra quando sair daqui, nós construir um monte de coisas, certo? Esse que é o pensamento. Capítulo 10, da natureza das comunicações. Não, capítulo 9, dos lugares assombrados. Da natureza das comunicações, é o 10, que foi o último que a gente leu. E hoje nós vamos, das comunicações, né? É o anterior a esse, o capítulo anterior a esse que eu vou ler, é o 10. E nós estamos hoje no, o décimo é as comunicações grosseiras, as frígulas e as instrutivas. O décimo primeiro, que é hoje, então vai explicar a linguagem dos sinais. Ah não, foi o último, esse da natureza das comunicações foi há duas lives atrás. Esse foi o último, da sematologia e tipologia, a linguagem dos sinais das pancadas. Hoje é o 12, da pneumatografia ou a escrita direta da pneumatofonia. Então, o que é a escrita direta? Ele vai explicar aqui. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário nenhum. Difere da psicografia. A psicografia do Chico Xavier, o braço dele, eles usavam só o braço dele, porque ele era médico de efeitos físicos. Então, eles com o fluido tomavam conta do braço e ia escrevendo e ele fazendo consulta para outras pessoas, enquanto o livro estava saindo. Era uma máquina, né? E era usado o braço dele como uma máquina para o espírito. Esse era o Chico. Então, isso é psicografia. E também tem a psicografia que é transmitida para o pensamento do médico, que é o meu caso. E aí, eu dou o comando para a minha mão e escrevo, certo? Aí, o espírito usa o vocabulário que eu tenho. E tinha, na época do Kardec, e tem ainda hoje na atualidade, as pessoas escreviam em outras línguas que elas nem falavam. Tinha pessoas que escreviam sem saber ler e escrever. Tem casos assim na atualidade, mas tinha muitos naquela época. E ele estudou esses casos. Então, difere da psicografia por ser esta transmissão do pensamento, do espírito, mediante a escrita feita com a mão do médico. O fenômeno da escrita direta é não a negar um dos mais extraordinários do Espiritismo. Então, esse da escrita direta, ele não é uma materialização, certo? A materialização, veja, você vai ver o espírito, mas você pode pensar que é uma projeção, ainda mais nos dias de hoje. Tinha uma máquina assinatura. Agora, a escrita direta não tem como você explicar. Ela vem com assinatura. Você coloca o papel num lugar que ninguém tem acesso e tinha o papel de lá escrito. Não tem como você negar o efeito. Não tem. Aí você pode, ah, tinha uma maquininha lá dentro. E as ideias, o conteúdo e a assinatura? Então, não tem. É o mais extraordinário, né? Que ele fala aqui. Mas, por muito anormal que pareça, a primeira vista constitui hoje fato averiguado e incontestável. A teoria sempre necessária para nós entrarmos na possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez mais necessária ainda se faz neste caso, que sem contestação é um dos mais estranhos que se possa apresentar. É um fenômeno bem esquisito. Porém, que deixa de parecer sobrenatural desde que se compreenda o princípio. Em outros capítulos anteriores, eu lembro que ele deu uma pincelada sobre isso. Ele tem a ver com o fluido do corpo do médium. O médium que tem esse fluido especial. Na primeira vez que esse fenômeno se produziu, a dúvida foi a impressão dominante que deixou. Logo acudiu aos que o presenciaram a ideia de embuste. Alguém já tinha escrito, deu um jeito sem ninguém ver de pôr o papel lá dentro, já escrito. Toda gente com efeito conhece a ação das tintas, aquelas tintas invisíveis. Chamadas simpáticas cujos traços, a princípio completamente invisíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. Então, já tinha naquela época essa tinta. E era por isso que pareciam que é um embuste. Podia, pois, dar-se que houvessem por esse meio abusado da credulidade dos assistentes e longe nos achamos de afirmar que nunca tem feito. Então, ele está dizendo que ele não diz que nas pesquisas que ele viu, se não deixaram. Ele sempre foi muito estrupuloso, sempre foi muito cuidadoso. Talvez com ele não, mas ele diz que ele não duvida que alguém já tenha feito esse embuste. Porque existia já aquela tinta que era invisível e depois aparecia. Estamos até convencidos de que algumas pessoas com intuitos mercantis, seja por amor próprio e para fazer acreditar nas suas faculdades, Hão usado esse meio de fraude. Aí, aqui no fim, olha, quando chegar no fim, vai ter aqui, eu vou ler aqui vocês, o capítulo só de fraudes. Entretanto, de fato, de se poder imitar uma coisa é absurdo concluir-se pela sua inexistência. Não é porque alguns enganam certos fatos que, por isso, a gente vai dizer que aquele fato não existe. Por exemplo, uma pessoa teve um jeito, como eu falei, de projetar holograficamente uma imagem, dizendo que era um espírito. E a gente percebe que não é, que é um embuste. Isso não quer dizer que não existe aparição entre espíritos. Eu mesma já presenciei, quando eu era pequena, no colégio de feiras. Eu não vi, mas uma menina começou a gritar e disse que estava vendo uma imagem. Era uma imagem no meio, porque tinha muitas árvores e a gente estava, acho que, fazendo um passeio. Era um colégio enorme, que tinha dois quarteirões lá. Era um colégio de feiras enorme. E a menina começou a chorar e disse que estava vendo a imagem de uma mulher envolta em uma fumaça no meio das árvores e começou a passar mal. Então, a criança sempre é muito honesta. Mesmo que ela tivesse nada, não era o tipo de criança danada, que faz embuste. Eu lembro até hoje da menina, da menina passando mal e eu fiquei morrendo de medo, porque eu não queria ver nada. E eu fiquei olhando, mas eu não vi nada. E a menina viu e começou a passar mal e a feira teve que levar ela para ser atendida. Então, se fosse um embuste, a menina não era desse tipo de menina danada. Primeiro que ninguém ia acreditar, se fosse uma dessas meninas que a estão. E segundo que a menina era bem tímida e começou realmente a passar mal. Eu lembro até hoje da imagem da feira ajudando ela e todas as meninas em volta querendo saber o que era. e todo mundo ficou muito assustado. Então, o mesmo, nesses últimos tempos, se há encontrado bem, não se há encontrado bem de imitar a lucidez sonâmbulica. O sonâmbulo, ele costuma ver coisas, às vezes, no futuro. Ele costuma ver lugares, ver pessoas. Ao ponto, aí, ele fala que até com o sonâmbulo acontece essa ilusão. Mas, por que esse processo de escamoteação se tem exibido em todas as feiras? Deve ser a concluir que não haja sonâmbulos? Então, é o que ele questionou. Só porque existem muitas, existiam muitas fraudes, será que não se poderia ter uma que fosse verdadeira? Por que certos comerciantes lhe vendem vinho falsificado? Será uma razão que não haja vinho puro? O mesmo sucede com a escrita direta. Bem simples e fáceis eram, aliás, as precauções a serem tomadas para garantir a realidade do fato. E, graças a essas precauções, até hoje, não pode constituir o objeto da mais ligeira dúvida. Ou seja, você leva o seu papel. Uma das precauções é não pegar o papel da pessoa que vai apresentar o fenômeno. Leva você ao papel. Porque você sabe que não tem nada escrito ali. Uma vez que a possibilidade coloca, você coloca, examina o local, se for uma daveta, geralmente, acho que era isso que eles faziam, colocava no local. E no local que vai ser colocado o papel, examina tudo por dentro. Se tem alguma aberturinha, se tem alguma coisa, né? Ela era muito difícil naquela época. Hoje em dia, eu não diria mais ainda naquela época. Então, uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário representa um dos atributos do Espírito, uma vez que os Espíritos sempre existiram, desde todos os tempos, e que desde todos os tempos seão produzidos os diversos fenômenos que conhecemos, o da escrita direta igualmente se há de ter operado na antiguidade, tanto quanto nos dias atuais. Aqui eu vou abrir um parênteses para todos os fenômenos. Esse fenômeno já foi dito, veio assim na minha cabeça, talvez nem na minha cabeça. Mas se isso acontece, se alguém quisesse ficar rico, chamava o Espírito, ele fazia lá a assinatura de uma pessoa, fazia o testamento e inventava para esse escrito, certo? Assim como achar tesouros. Mas, por isso que é bom ler esse livro desde o começo. O Espírito São Luís deixou bem claro que esses fenômenos só acontecem por permissão de Espíritos superiores. São os inferiores que têm esse fluido, porque eles estão muito próximos de nós. Os inferiores estão muito perto da matéria. Então, eles conseguem essa energia e manipular a energia do médico. Os Espíritos superiores precisam desses Espíritos materializados para realizar esses fenômenos. Isso só acontece com a permissão deles. Se não, era uma pessoa que inferno seria pedrada na sua casa de gente de Espírito que já morreu sem inimigo. Gente sendo morta não sabe como. E, bom, eu conheço casos assim que mentalmente a pessoa induziu o outro a um acidente e morreu a pessoa. E dava para perceber que tinha sido um pensamento muito, 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 de músico para músico. Músico, ele tem uma capacidade mental inimaginável porque ele treina o foco por anos e anos e anos e anos e pela vida fora. Isso dá uma capacidade mental que vocês não imaginam. Então, quando um músico quiser se ligar de você, corra longe e se proteja. Porque, claro, só se você também for do mesmo nível dele, aí está ferrado. Agora, se você for uma pessoa boa e ele é uma peste, com certeza não vai acontecer nada com você. Mas se os dois forem do mesmo nível, o que foi e aconteceu nesse caso, acabam causando um acidente dado e a pessoa faleceu. Aí tem muitas coisas a sinalizar. Primeiro, lei de causa e efeito. Por que que o outro recebeu essa carga, que também desencarnou? Segunda coisa, foi um assassinato. E esse outro que fez isso vai responder. Ou acontece na mesma coisa, ou muitas vezes ele muda a cabeça e começa a ajudar. Ele pode reformular isso daí, essa coisa, essa dívida, ele pode pagar de outra forma. A lei de causa e efeito, ela é maleável, porque Deus não misericórdia. Se o espírito, ele já sofreu tanto e ele fez esse mal em outras vidas, mas ele já sofreu tanto, provavelmente o débito dele vai ser em ajudar pessoas a salvar vidas. Mas, entende? Não é uma coisa assim, não é lei de tabião, olho por olho, dente por dente. Não é assim. Isso foi uma coisa criada pelos homens, não por Deus. Deus é misericórdia. Então, sempre, a auto-reforma, ela vai fazendo lágrimas. Por isso que eu acho que o maior milagre da natureza é a mudança interna do seu. Não existe maior, pra mim, não existe maior milagre que esse. É a reformulação interna de uma pessoa, largando o vício, mudando o comportamento. Tem gente que, às vezes, recebe uma coisa tão bem que muda pra mal, né? Porque tá mal orientada. Mas, se ela for bem orientada e ela superar essa coisa horrível que aconteceu, ela começa a fazer milagres com ela mesma, de superação. Então, a superação interna, a auto-modificação, a sua auto-reforma, que é por isso que tem esses cinco livros, por isso que Kardec fez tudo isso daqui, que é pra explicar, olha só que uma coisa profunda. Cinco livros que abarcam muitas, muitas situações. Um livro é pra explicar dos espíritos. Segundo livro é porque praticar o evangelho. Terceiro livro, como que acontecem os efeitos espirituais, pra você ter certeza de que realmente você é um espírito. O quarto, céu e inferno não existe. Céu e inferno do jeito que foi explicado pra gente, não existe. Céu e inferno são condições do espírito, são condições internas do espírito. E, no plano espiritual, eles se agrupam. Bom com bom vem com ruim, não é aquilo misturado que vem na Terra. Então, por isso que vai existir um planeta meio infernal, outro, o céu, né, um planeta que é o céu. Por quê? Porque é a qualidade interna sua que tá ali. Se você for do inferno, você não vai aguentar ficar no céu. Se você for do céu, você não vai aguentar ficar no inferno. Então, cada um fica no seu. E não vou dizer que no inferno tem a felicidade. Deus tá ali também. No inferno, quem gosta de coisa infernal vai estar feliz. No céu, quem gosta de coisa celeste vai estar feliz. Deus sempre dá ao seu, a sua criatura, a felicidade. Aonde ela estiver. Se ela estiver evoluindo, ela tem a felicidade. Não importa se seja lá longe, lá pra baixo, se é. Não existe nem embaixo e em cima, mas vamos supor. Se é uma coisa muito materializada, o mundo que a pessoa tá. Mas ela tá adaptada ali, ela tá feliz. Quem disse que o homem da caverna não era feliz? Ou não é feliz onde ele tá? Quem pode dizer? Então, El, não julgueis. Daí você já tem de falar mais profundo a porquê não se deve julgar. E eu tô falando tudo isso porque, sim, esses livros que Kardec escreveu são a autoreforma e aí eu volto pra cá. a reforma íntima do ser. Por que saber que existe a escrita direta? Porque são fenômenos que aconteceram pra chamar a atenção das pessoas. Por isso que eu entrei explicando tudo isso. Porque esses fenômenos, fenômenos da escrita direta, aí todo mundo, então, o espírito vai sair copiando ou vai assinar documento. Não pode fazer isso. Não há autorização. Tudo que acontece na Terra espiritual tem autorização. Então, não é pra ficar julgando essa religião ou aquela. Porque se tem alguém lidando, se tem espírito muito materializado, trabalhando do jeito que ele sabe, Deus permite. Porque aquele espírito, apesar de fazer as coisas do jeito dele, material, que quem é no Brasil sabe como que é, não manda, não manda. Então, se aquele espírito está ajudando, ele está progredindo e a gente não pode julgar. Agora, é claro, se ele está destruindo algo do outro, sim. Aí, não é nem julgar também, que a gente não tenha essa permissão de julgamento. Não tem. A gente faz, mas a gente não... É, tá escrito. Não julguei isso. Ele está agindo de acordo com a lei de causa e efeito. E as pessoas envolvidas nisso que esse espírito está fazendo é destruir. Ele está na lei de causa e efeito. E a gente não sabe a profundidade disso. Mas foi permitido por espíritos de Deus, por espíritos de Deus. Aqui nós não estamos largados. Isso que está acontecendo na Rússia, o plano espiritual está... Sabe o que está acontecendo. O plano espiritual intervém quando passa do limite de lei de causa e efeito. Não vai, não vai pra frente porque existem bloqueios espirituais que a gente nem imagina. Que são que esses bloqueios resolvem muito mais do que uma polícia. Não subestime a força do plano espiritual. Não subestime. Se Deus não intervém em muitas das tragédias aqui, é porque essas tragédias são limpezas que estão acontecendo. Para os dois lados. Tanto para o lado que faz, quanto para o lado que recebe. São limpezas e Deus está no controle de tudo. Não tem dúvida. Não tem dúvida. E só é envolvido na situação quem tem afinidade com aquele momento. É um momento de limpeza. E elas são feitas. Por isso que eu falo. A lei de Deus é muito, muito mais severa do que a dos homens. Muito mais severa. Por isso que está escrito na Bíblia. Não vos indivineis por aquele que prospera em seus caminhos pela força do ímpio. Tem gente que prospera porque vai prosperando e está sendo ajudado por uma pessoa piedosa. Mas está escrito. Não vos indivineis. Porque aquilo ali vai ter um desfecho. E está na mão de Deus. E a gente não devido. Está na mão de Deus. Mas a gente... Não é por isso que a gente tem que ficar olhando da janela e cruzar os braços. Tem que fazer o que eles estão fazendo. O povo está dizendo. Olha, nós do povo não estamos de acordo com isso. Tem que fazer isso. Tem que falar. Tem que... Você tem que mostrar. Se você se calar. Se você ficar quieto. Você é plenamente. Então o povo está certo. O povo está indo para as ruas. Mostrando que não é o país que quer. É um... Lá que... Com os seus soldados que está fazendo isso. Não é o país que quer isso. É um líder que eu falei. O filho Bolsonaro. Que é obediente e temeroso a Deus. Do que é um materialista aí. Que se acha a todos. Sem saber. Sem... Sem ter... Não tem o básico. Que é saber da lei de causa e efeito. Porque eles podem tornar. Coitado lá. Não é a lei. Não matarás. Isso é uma lei. Ainda que o cidadão em que ele te roubasse. Se você matar ele. Você vai ter que responder a judicialmente. Não matarás. Certo? Então... Continuando aqui, né? Estou indo para os caminhos que são fora daqui. Mas voltando por esses fenômenos. Da escrita direta. Igualmente a ter operado na antiguidade. Ele está falando na antiguidade. Existia esse fenômeno. É... Tanto quanto nos dias atuais. Deste modo, ele se pode explicar o aparecimento das três palavras célebres na sala do festim de Baltazar. Uma história em que aparecem as três palavras na sala do festim. E isso foi um efeito de escrita direta. Permitido. Foi permitido acontecer isso. Bem... Na época foi por algum motivo que era para mostrar o poder divino. As tábuas de Moisés. As tábuas dos dez mandamentos. Ele não trouxe elas já escritas. Um efeito de escrita direta. Só que muito mais forte, né? A Idade Média, tão fecunda de prodígios ocultos. Mas que eram abafados por meio das fogueiras. Também conheçam necessariamente a escrita direta. Imagina. Eles queimavam, né? Puxa. É possível, né? Que na teoria das modificações. Porque os espíritos podem fazer passar a matéria. A teoria que desenvolvemos no capítulo 8. O espírito se encontra o fundamento da crença na transmutação dos metais. Então existia, não era? Os alquimistas, eles acreditavam na transformação dos metais. E talvez naquela época tivesse sim essa transmutação feita pelos espíritos. Porque os espíritos podem fazer algumas mudanças. Podem fazer passar a matéria. Porque os espíritos podem fazer passar a matéria, né? Modificações que os espíritos podem fazer na matéria. Eles não podem mudar a substância mais raiz da matéria. Eles não mudam. Mas a forma eles podem mudar. Todavia, quaisquer... Isso depende da elevação do espírito. Todavia, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas. Só depois que, divulgarizadas as manifestações espíritas, foi que se tomou a sério a questão da espiritualidade. Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida estes últimos anos em Paris foi o barão de Gouldenstunde. Gouldenstunde, ou Gouldenstunde, não sei lá pra luz, que publicou sobre o assunto uma obra muito interessante, com um grande número de facsímilis das escritas que obteve. Aí, ele põe uma nota. A realidade dos espíritos e suas manifestações demonstraram mediante o fenômeno da escrita direta, pelo barão de Gouldenstunde, volume 1, com 15 estampas e 93 facsímilis, era, mesmo que impressão da obra, que ela teve 93 cópias, né? Julgou-se... O fenômeno já era conhecido na América há algum tempo. A composição social do senhor Gouldenstunde, sua independência, a consideração de que goza nas mais elevadas rodas, incontestavelmente, a faça tão toda suspeita de fraude intencional, porquanto nenhum antigo interesse havia que ele obedecesse. Então, ele tinha dinheiro, tinha prestígio, ele não precisava fazer esse tipo de fraude pra ganhar alguma coisa. Ele era reconhecido, tinha dinheiro, tinha fama. Quando muito o que se poderia supor é que ele for a vítima de uma ilusão, aí poderia ser o caso dele estar sendo imudido, né? A isto, porém, o fato responde peritoalmente, o de haverem outras pessoas obtido o mesmo fenômeno, cercadas de todas as precauções necessárias para evitar qualquer indústria, qualquer causa de erro. A escrita direta se obtém, como em geral, a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, por meio da concentração da prece da evocação. Então, ele está falando que a escrita direta, quando você quer provocar ela, é por meio de concentração da prece da evocação. Tem isso produzido em igrejas sob túmulos, no sofé de estátuas. E aí